Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, e essa palavra, ela nasce de um desejo que todos nós temos, todos nós aqui queremos saber como agradar a Deus, sim ou não? Todos nós queremos saber o que é importante para Deus, e alguns meses atrás pensando muito sobre isso, eu comecei a observar algumas coisas na Bíblia, porque por exemplo, você concorda que ter um coração quebrantado é importante para Deus? Aquele coração ensinável, não é? Por exemplo, ser uma pessoa mansa que trata os outros com macidão é importante para Deus, você concorda com isso? Ser humilde é importante para Deus, não é verdade? Agir com prudência e sabedoria, tudo isso são coisas importantes para Deus, é ou não é verdade? A questão é que nós vemos na Bíblia homens de coração quebrantado, que tiveram um fim trágico, homens humildes que tiveram um fim trágico, homens muito mansos que tiveram um fim trágico, nós não queremos ter um fim trágico, amém? Nós queremos de verdade ter o fim que Deus planejou para nós, que é a vida eterna na presença dele, é ou não é verdade? Então, por exemplo, eu vou te dar três exemplos que vocês conhecem aqui, pelo menos dois deles eu sei que todos conhecem bem. Moisés. Você sabia que a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra? Mansidão é uma coisa importante para Deus? Moisés não foi apenas manso, mas ele foi o mais manso da terra. Mas você sabia que Moisés se irritou com o povo? Ele falou irrefletidamente e ele não pôde terminar o propósito que ele começou de levar o povo até a terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida e não conduziu o povo, era a missão de vida dele. que trágico, ele subiu no alto do monte, ele viu a terra, mas Deus falou com ele, você não vai poder entrar, porque ele não santificou a Deus diante do povo, ele não representou bem a Deus diante do povo, ele falou irrefletidamente o homem mais manso da terra. Nós temos também outro exemplo que é Salomão, o homem mais sábio da terra, ele pediu sabedoria para governar o povo e Deus deu a ele a sabedoria para governar o povo. Só que Salomão, a Bíblia diz em 1ª reis capítulo 11, que ele não, seu coração não era de todo fiel para com Deus, como de Davi, seu pai. E ele cometeu o pecado do julgo desigual, ele casou com uma mulher que não tinha a mesma fé que ele, não fazia parte do mesmo povo, não servia ao mesmo Deus. Depois mais outra mulher, depois uma terceira. Ele teve poucas mulheres, só mil. E aí, a Bíblia diz que essas mulheres perverteram o coração de Salomão. Veja, Salomão era o filho do rei Davi. E Salomão introduziu no meio do povo de Deus o culto a demônios. Imagens de demônios foram feitas e colocadas no meio de Israel, por causa de Salomão. Então, meu Deus, é possível ter sabedoria e ter um fim tão trágico. Uma outra pessoa que eu gosto de usar o exemplo dele é o rei Josias. O rei Josias foi um rei fantástico. Ele veio muitas gerações depois de Salomão. Consertar os problemas que Salomão e os reis após dele estavam causando em Israel. Todo esse problema da idolatria, de cultos a demônios e tudo isso. E até o livro da lei havia sido perdido. E quando o livro da lei foi achado, o rei Josias se converteu ao Senhor de todo o coração. Olha o que esse versículo aqui diz sobre o rei Josias, 2 Reis 23, verso 25. Diz assim, olha. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Uau! Josias é digno de um uau! Quando a gente lê um texto como esse, a gente fala, não, esse homem, com certeza, o fim dele foi um sucesso. Não foi. O fim dele foi trágico. Deus falou com Neco que Neco deveria ir para a guerra. E Neco foi falar com Josias o seguinte, Josias, eu estou indo para a guerra, foi Deus que me mandou. E Deus mandou te dizer que não é para você ir para essa guerra. Se você for para essa guerra, Deus será contra você. Josias, ao invés de ir buscar a Deus, ele devia ter ido buscar a Deus e falado, Deus, o senhor falou isso mesmo com Neco? Não é para eu ir para essa guerra, não. A Bíblia diz que ele não buscou a Deus. Sabe o que ele fez? Ele se disfarçou. Ao invés de ir para a guerra vestido de rei, ele colocou lá uma roupa de soldado e foi para a guerra. Não sei se ele estava pensando, eu vou me esconder de Deus. A Bíblia não diz isso, não. Estou só brincando aqui. Mas ele foi para a guerra. E lá na guerra, os flecheiros estavam atirando suas flechas e uma flecha pegou em Josias. E Josias morreu. Teve uma morte inútil aos 43 anos de idade. Não pôde completar sua missão no seu reino. Coisas ficaram a fazer. Ele antecipou a sua morte por não ser fiel em ouvir a Deus e obedecer a Deus. Você está entendendo? Então, Moisés, o homem mais manso da terra, não pôde chegar na reta final. Salomão, o homem mais sábio da terra, não pôde chegar na reta final, concluir bem a sua missão. Josias, o homem que se converteu como nenhum outro, teve essa morte inútil, não pôde concluir o que ele tinha a fazer no reino. Então, aí surge essa pergunta aqui. Meu Deus, o que eu devo ter, afinal? O que eu devo fazer, afinal? O que é importante para o Senhor, afinal? Porque se homens mansos, homens mansos podem não concluir a missão, homens sábios podem não concluir a missão, homens que se convertem a Ti podem não concluir. Senhor, o que o Senhor espera de mim? Irmãos, e há meses eu venho espremendo a Bíblia para achar essa resposta. O que o Senhor espera de mim? E depois de espremer, espremer, peneirar, coar, me sobram duas palavras, fidelidade e perseverança. É o que Deus quer de todos nós. Repita comigo, por favor, fidelidade e perseverança. Agora veja bem, o valor da fidelidade e da perseverança não está na sua beleza. O valor da fidelidade e da perseverança não está no seu brilho. O valor da fidelidade e da perseverança está na sua duração. Deve durar até a morte. Porque todo infiel foi fiel por algum tempo. Todo desistente perseverou por algum tempo. Se um marido é fiel à sua esposa por 10 anos, e aí depois de 10 anos ele começa a trair a sua esposa, ninguém vai dar parabéns para ele. Parabéns, você foi fiel por 10 anos. Ele nunca vai ser chamado de fiel por causa dos 10 anos de fidelidade. Ele será chamado de infiel por causa da infidelidade após os 10 anos. Você está comigo? Se você é convidado a fazer uma corrida de um quilômetro e você persevera correndo por 800 metros, e quando chegar a 800 metros você para, ninguém vai te entregar uma medalha por ter corrido os 800 metros. Porque a corrida tem um quilômetro. Então você ganha a medalha por correr até o fim. Você está na mesma página que eu aqui? Agora, uma das coisas que muitas vezes nós, seres humanos, queremos usar para justificar infidelidade ou a falta de perseverança, são as circunstâncias. Ah, pastor, eu fui infiel. Mas também a luta não foi fácil não, pastor. Foi muita luta, foi muita dificuldade. Olha que circunstâncias difíceis eu passei. Irmãos, o que eu amo em Jesus é que ele nunca nos escondeu as dificuldades. É que ele nunca nos escondeu que nós passaríamos por dificuldades, por problemas, por tribulações. No mundo tereis aflições. Todo mundo sabe. No mundo tereis aflições. Eu amo o que o Senhor orientou a João a escrever a uma das igrejas em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Olha quantas boas notícias dadas a essa igreja. Olha lá. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Quantas boas notícias para essa igreja lá. Eis que o diabo está para lançar em prisões alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de dez dias. Vamos falar juntos agora? Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. O Senhor está falando para essa igreja lá. Vai ter tribulação. Vai ter problema. Vai ter dificuldade aí. Mas quando a tribulação, o problema, a dificuldade vier, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você está entendendo? É esperado de nós sermos fiéis até a morte. Um texto muito conhecido é Mateus 24, 13. Diz assim, aquele que perseverar por 30 dias será salvo. Não é não? Como é então? Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu acho muito lindo que na Bíblia, muitas vezes, Deus avisa as pessoas quando elas estão perto de partir. Por exemplo, Isaac chama Esaú e fala, Esaú, vai lá e faz aquela caça para mim, prepara aquele guisado e eu vou te abençoar e vou morrer. Como que Isaac sabia disso? Então, você vê que Deus foi lá e avisou o rei Ezequias, lembra? Ele clamou por mais tempo, Deus deu a ele mais 15 anos. E você sabe que Deus, de vez em quando, você sabe que Deus, de vez em quando, aparece na Bíblia, Deus avisando para alguns dos seus servos, ó, seu tempo chegou. E eu não sei porque a Bíblia não relata como que Deus falou isso com o apóstolo Paulo. Mas o fato é que o apóstolo Paulo sabia que estava perto do tempo dele partir. Ele sabia. Você sabe que isso, inclusive, aconteceu no Monte da Transfiguração. Quando Jesus estava lá, apareceu Moisés de um lado, Elias. Até um dia, um irmão falou comigo assim, pastor, que experiência tremenda dos discípulos ali com Jesus no Monte da Transfiguração. Então, Moisés ali representando a lei, Elias, os profetas, Jesus é o cumprimento da lei, dos profetas e a glória de Deus. Que experiência linda. E eu perguntei para aquele irmão assim, você queria viver uma experiência dessa? Ele falou, é claro, pastor. Eu perguntei, tem certeza? Ele falou, lógico, pastor. Eu falei, eu acho que você não prestou atenção no texto. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o texto diz que Moisés e Elias estavam falando com Jesus sobre a sua morte. Ou seja, o assunto era, olha, Jesus, você vai apanhar muito. Vão pôr uma coroa de espinho na sua cabeça. Você vai ser açoitado. E eles vão te prender numa cruz. Aí eu perguntei para o irmão, você quer ter uma experiência dessa? Ele falou, é, né, pastor? Acho que não. Mas o fato é que muitas vezes Deus tem avisado, mostrado às pessoas sobre o seu fim. E eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas quando um médico chega para uma pessoa e fala assim, olha, você tem 30 dias de vida. O que geralmente acontece é que aquela pessoa quer acertar tudo que está pendente na vida dela. Ela pede um telefone, manda uma mensagem para aquela tia. Ô, tia, você pode ir no hospital? Eu queria falar com você. Ela vai pedir perdão para a tia com quem não falava. Vai pedir perdão para o irmão com quem não falava. Vai consertar as coisas porque ela quer ir para o outro lado sem pendência. Sim ou não? Todo mundo, se sabe que o tempo está acabando, é natural do homem, não, eu quero deixar aqui tudo resolvido. Mas interessante que, de alguma forma, Deus fala com o apóstolo Paulo que o tempo dele está chegando. E o apóstolo Paulo escreve isso para Timóteo. E olha o que está escrito aí, segundo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim, Paulo dizendo, Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E olha o que Paulo fala. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Como o Paulo sabia que ele tinha completado a carreira? Como ele sabia disso? Porque eu me sinto um eterno devedor. Por mais que eu faça, eu sinto que eu ainda estou devendo, eu tinha que fazer mais. Eu estou aqui esse final de semana, então, ontem eu cheguei aqui oito horas, oito e pouco, para reunir com os pastores do Estado todo, que eu faço supervisão das igrejas aqui do Estado, então, eu reuni com os pastores do Estado, passei o dia reunido com eles, fiz um intervalo, trouxe eles para esse auditório aqui, às 11 horas, aí preguei no C2B, aí saí daqui, voltei para lá com eles, ministrei com eles até a tarde, aí fui aqui no shopping, almocei rapidinho, voltei para cá, preguei no Tadel, depois do Tadel preguei no culto, aí hoje de manhã preguei no Tadel, estou pregando no culto, vou sair daqui, vou para o Eldorado, vou pregar em todos os Tadés, todos os cultos, e eu me sinto devendo, eu me sinto devedor, agora no intervalo do Tadel e do culto, eu fui aqui, porque tinha um irmão que ontem tinha pedido para reunir comigo, aí eu estava ali reunido com ele, e eu me sinto devedor, como que Paulo fala, eu completei a carreira? Eu imagino que Jesus falou com Paulo, porque ele sabia que o tempo estava chegando, Paulo, seu tempo está chegando, vou te levar, e eu imagino Paulo perguntando para Jesus, está certo Senhor, e o que o Senhor quer que eu faça nesse tempo que me resta? Eu imagino Jesus falando com ele, nada não, você já fez tudo o que tinha que fazer, Senhor, mas nada, nada Paulo, você completou a sua carreira, que privilégio de um homem pensar, eu fui fiel até a morte, eu completei a minha carreira, é esperado de nós que fidelidade seja até a morte, o exemplo que Jesus nos deu, Filipenses capítulo 2, versículo 8, olha o que diz sobre Jesus, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, até a morte, obedecendo ao Pai, até a morte, é o exemplo que temos, você sabe que no contexto que o novo testamento foi escrito, todas as epístolas foram escritas, em um contexto da história da igreja, onde os líderes da igreja, sem exceção, estavam sendo torturados e mortos, todos os apóstolos de Jesus foram torturados, muito torturados, com exceção de João, todos morreram durante a tortura, foram martirizados, João não morreu durante a tortura, mas foi o que foi mais torturado, depois foi jogado fora na ilha de Pátimos, para sofrer e morrer lá, mas todos eles, todos os pastores, líderes, missionários, o título que você pensar aí, nos líderes da igreja, estavam sendo torturados e mortos, quando o novo testamento estava sendo escrito, e olha o que o escritor aos hebreus disse, dentro desse contexto, onde os líderes estavam todos sendo torturados e mortos, olha lá, Hebreus 13, 7, diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. O escritor de Hebreus está falando, olha eles que morreram crucificados, queimados, decapitados, e não abandonaram a fé, imitai a fé que tiveram. É esperado de nós, sermos fiéis, perseverar, até o fim. Fala com quem está do seu lado aí, não é mole não. Tá, agora surge essa pergunta então, pastor, como perseverar até o fim, e ser fiel até a morte? Quem quer saber, quem quer saber, quem quer saber? Então, volta semana que vem, que aí eu vou, estou brincando. Como perseverar até o fim e ser fiel até a morte? Para te falar isso, eu quero te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu com um casal que congrega no meu life. Esse casal foi passear, fazer turismo em um país de grande altitude, e nesse país de grande altitude tem um vulcão muito, muito, muito alto. E eles foram viver a aventura de tentar escalar aquele vulcão. Lá naquele país, já é muito difícil para nós, brasileiros, respirarmos lá, na rua mesmo, andando, o ar, muito menos oxigênio no ar, mas é bem difícil. Você já deve ter visto jogos de futebol em países de grande altitude, os jogadores brasileiros quase não conseguem jogar, muito cansados. E eles foram escalar aquele vulcão. Mas eles tiveram a sabedoria de contratar um guia, porque muita gente vai sem a orientação do guia. E o guia levou eles até o vulcão e falou com eles, nós vamos escalar o vulcão, mas é o seguinte, vocês vão caminhar bem devagar e o seu passo não pode ser maior do que o tamanho do seu pé. Então, você vai pôr, sim, um pé na frente do outro. É esse o tamanho do seu passo, bem pequenininho, um pé na frente do outro. Você não vai dar um passo grande e nem vai andar rápido. Um pé na frente do outro, bem devagarzinho. Eles me falaram que foi bem desanimador, que o vulcão era enorme. Eles falaram, nós não vamos chegar nunca. Foram quase quatro horas de escalada para escalar aquele vulcão. Mas eles disseram que, enquanto eles estavam escalando, seguindo a orientação do guia, um pé depois do outro, bem devagarzinho, um grupo de turistas passou por eles bem rápido. Tchá, 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 tchá. Eles falaram que ficaram um pouco indignados. Falaram, esses caras todos rápidos andando aí, passando na nossa frente, e a gente está parecendo bobo aqui, dando esses passinhos. Mas eles falaram que, lá na frente, eles encontraram aquele grupo de turistas lá, semi-mortos, estou brincando. Não conseguiram terminar a escalada, ficaram no meio do caminho. Mas eles, dando cada pequeno passo, como o guia orientou, eles escalaram até o fim. Muito bem, pastor. O que o senhor está querendo dizer? Nossa mensagem é sobre como chegar até o fim. E aí, pastor, como chegar até o fim? Ouvindo como você deve dar cada passo. O seu guia te dizendo, dê o próximo passo assim, aí você dá o próximo pequeno passo. O próximo pequeno passo. Do jeito que o seu guia te disser. Se você der cada pequeno passo, como o seu guia te disser, você vai chegar no fim da linha. Você está entendendo? Que guia é esse, pastor? Obviamente, Romanos 8, 14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra guiado, no grego, ela significa guiar, conduzir, mas eu gosto desse significado aqui, olha. conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final. O Espírito Santo, quando você entrega a sua vida a Jesus, é como se ele pegasse as suas duas mãos e falasse assim, agora eu não te solto mais. Eu vou conduzir você com as mãos até o destino final. Se você se deixar ser guiado pelo Espírito, você vai chegar lá. Irmãos, não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo estava fazendo uma comparação entre a antiga aliança na lei de Moisés, estabelecida com o sangue de animais, e a nova aliança, a lei de Cristo, estabelecida no sangue de Cristo, ele estava falando que, mesmo na antiga aliança, que era de menor glória, o rosto de Moisés resplandecia. E aí ele vai falar como é superior a nova aliança, como é de maior glória a nova aliança. Mas sabe como que ele chamou a nova aliança? Lê comigo aí, 2 Coríntios 3,8. Ele diz, como não será de maior glória, o quê? O ministério do Espírito. Repita comigo, por favor. A nova aliança é chamada o ministério do Espírito. Por que, querido, que a nova aliança é chamada o ministério do Espírito? Porque não existe nada no Evangelho sem o Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado. Não é assim? É ele que nos guia a toda verdade. O novo nascimento só pode acontecer através do Espírito Santo. Tito 3,5 deixa isso claro para nós. Tudo que nós vivemos na vida cristã é através do ministério do Espírito Santo. Nós não podemos viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Agora, obviamente, ninguém quer, de propósito, desobedecer o Espírito Santo. Então, nós temos que saber que, como filhos de Deus, nós precisamos ser liderados pelo Espírito Santo. A pergunta é, como essa liderança acontece? Como que o Espírito Santo nos lidera? E eu quero chamar a atenção para uma maneira aqui, que está lá em Romanos 8,16. Vamos ler em voz alta, por favor. Diz assim, O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa palavra testifica também, pode ser testemunha. É aquele testemunho que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Deixa eu te explicar isso. Quem aqui sabe que você é filho de Deus? Isso está escrito na sua carteira de identidade? Como você sabe que é filho de Deus? Quem aqui sabe que é salvo? Quem é salvo? Fala aleluia! Tá. E se eu falar que você não é salvo? O que você vai dizer? Sou sim, né? Aí se eu falo não é? Sou. Aí eu falo com mais raiva. Não é! Isso aí! Eu sou! Como você sabe que é? Quem te disse que você é? Você tem um documento que garante isso? O anjo te deu já a matrícula lá da sua casa no céu? Como que você tem tanta certeza que é um filho de Deus salvo? Você tem tanta certeza? Porque o Espírito de Deus colocou esse testemunho no seu espírito. Então você sabe porque sabe porque sabe. Eu sou filho de Deus, pastor. Eu sou salvo. O Espírito Santo é que plantou isso aí. Essa convicção não vem de outro lugar. Vem do Espírito Santo que testifica no seu espírito que você é filho de Deus. Agora pensa bem. Se na questão mais séria da sua existência, que é a sua filiação para com Deus e a sua salvação, Deus escolheu essa maneira simples de falar com você, ou seja, testificar no seu espírito. O que te faz pensar que para as coisas simples da vida, ele vai abrir o céu, tocar uma trombeta, dois anjos vão descer e o Senhor vai falar, Eis que te digo, perdoe o seu marido. Para as coisas mais importantes da nossa existência, a nossa salvação, a nossa filiação, o Espírito Santo testificou no nosso espírito. Para as coisas do dia a dia, não será diferente. Você está comigo? Então, nós precisamos escolher, crer na comunicação do Espírito Santo conosco, através de testificar no nosso espírito. Há dois textos que eu gosto muito, que é Efésios 4.30 e 1 Tessalonicenses 5.19. Dizem assim esses textos, Efésios 4.30. Não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção. E 1 Tessalonicenses 5.19 diz assim, Não apagueis o Espírito. Como que é isso aqui? Cada vez que o Espírito Santo fala ao nosso espírito, e nós não cremos que ele falou, porque o diabo quer falar assim, isso é coisa da sua cabeça. E, de repente, você pensa aquele pensamento, o diabo, o pastor Abe sempre ensina isso, o diabo sempre lança o pensamento na primeira pessoa. Ele não fala isso é coisa da sua cabeça. Ele fala, isso é coisa da minha cabeça. Para você pensar que é você pensando. Então, o Espírito Santo fala com você, muitas vezes, ore por aquela pessoa. Aí o diabo lança aquele pensamento, não, isso é coisa da minha cabeça. E aí você não ora. Próxima vez, o Espírito Santo vem e fala de novo no seu espírito. Faça aquela coisa. Aí, de novo, aquele pensamento vem, isso é coisa da minha cabeça. E o que está acontecendo é que você está apagando o Espírito. Você está entendendo? Você não está acreditando que aquilo é o Espírito te guiando. E aí, não é mal intencionado, mas, de repente, você começa a desobedecer as direções do seu guia, dos pequenos passos que você deve dar na sua vida. Eu tenho aprendido uma coisa que eu tenho aplicado sempre. Ontem, até um irmão me falou aqui uma outra coisa, porque eu vou falar o que ele falou também. Mas três coisas eu sempre tenho aplicado na minha vida para eu saber se é ou não o Espírito Santo, ou se é coisa da minha cabeça. A primeira coisa é se é bíblico. Porque o Espírito Santo nunca vai nos mandar fazer algo que é contra a palavra. Entendeu? Então, se é bíblico, eu já sei. É, deve ser o Espírito Santo. Agora, a segunda coisa, isso aqui eu não estou formando doutrina, nem estou falando que você deve aplicar assim, mas é como eu aplico, tá, gente? Mas uma segunda coisa que eu falo é assim, a minha carne não quer fazer? Se a minha carne não quer fazer, eu já tenho um grande indício de que aquilo é realmente o Espírito Santo. Porque, às vezes, tem coisa que é bíblico, mas que a sua carne quer fazer. Por exemplo, churrasco é bíblico. Tá na Bíblia o churrasco, aleluia. Mas será que eu vou pensar assim, hum, eu acho que você deve comer churrasco hoje. Rapaz, o Espírito Santo falou comigo. Muitas vezes, não, é a carne mesmo que está falando. Entendeu? Mas se, de repente, ao invés de a ideia for, faz um churrasco, mas se a ideia for, jejue os próximos cinco dias, eu já sei que não é a minha carne. Minha carne não quer jejuar os próximos cinco dias, minha carne quer churrasco. Então, uma coisa que eu uso é, é bíblico, jejum é bíblico. Minha carne não quer fazer? Não quer de jeito nenhum. Então, já tem duas coisas que me apontam assim, não, isso realmente parece ser o Espírito Santo. Tem uma terceira coisa que eu sempre uso, que é o seguinte, isso aqui que eu estou ouvindo dentro de mim, vai abençoar a mim ou a outra pessoa? Alguém vai ser abençoado com essa coisa? Essas são as três coisas. Agora, ontem, quando eu preguei aqui no primeiro culto, então, um irmão falou assim, pastor, tem uma quarta coisa que eu pergunto também. E, muito bom o que ele falou, é assim, isso vai glorificar a Deus? Isso vai glorificar a Deus? Então, talvez você tenha outras perguntas que vão te ajudar a identificar o que o Espírito Santo está falando. Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, eu acho que talvez há 16 anos atrás, mais ou menos, eu estava no meu quarto, orando e adorando. E eu tinha feito uma música, espontaneamente, alguns meses antes desse dia que eu estou citando, e a letra dessa música diz assim, eu quero te amar como nunca te amei, eu quero te adorar como nunca te adorei, faz o meu coração queimar e arder de amor por ti. Onde me mandares, eu irei, tudo o que pedir, me te darei, eu te amarei com tudo o que sou. E eu estava lá cantando aquela música de madrugada, onde me mandares, eu irei, tudo o que pedir, me te darei, eu te amarei com tudo o que sou. Enquanto eu cantava aquela música, as lágrimas estavam rolando no meu rosto, e eu cantando intensamente. E enquanto eu cantava, onde me mandares, eu irei. Eu estava pensando na Índia, na África, na China, e Deus sabe, eu estava falando de verdade. Onde me mandares, eu irei, Senhor. Eu vou em qualquer lugar. E enquanto eu estava lá chorando e cantando isso, eu ouvi no meu espírito, o Espírito Santo falar assim, aonde eu te mandar, você irá? E aí eu intensifiquei aquele choro e aquela adoração, sim, Senhor, onde o Senhor me mandar, eu vou, pode mandar que eu vou. E eu estava lá pensando na Índia, na África, tudo, né? E cantando e chorando. E o Espírito Santo perguntou de novo, onde eu te mandar, você irá? Eu falei, sim, Senhor, pode mandar que eu vou chorando, eu vou, eu vou. E o Espírito Santo falou assim, então vai pedir perdão para a sua sogra? Eu falei, Senhor, eu estava falando da Índia. Vai pedir perdão para a sua sogra? Senhor, não baixa o nível da conversa. Eu quero ir para as nações. Eu quero correr. O Senhor está falando para pedir perdão para a minha sogra? Olha o Espírito Santo. Vai, filho, só o próximo passo, vai. Pede perdão para a sogra. Naquele momento, eu fiquei um pouco irritado, um pouco inconformado, né? Depois eu aceitei o fato, então eu tive paz. Aí eu fui dormir. E no outro dia eu fui comprar as passagens de avião para ir lá na terra da minha sogra, pedir perdão para a minha sogra. Porque o meu filho havia nascido, ela foi ficar com a minha esposa nos dias do resguardo, e eu não tratei a minha sogra com a honra que uma mãe merece ser tratada de acordo com a palavra de Deus. Às vezes nós pensamos que aquilo que o Espírito Santo nos fala é uma coisa totalmente desconexa. Pedir perdão para a sogra, mas deixa eu te explicar, tem muita gente que tem áreas da vida dela que não rompem, que não fluem, porque tem coisas que o Espírito Santo mandou fazer e ela não fez. Sabe? Aquela hora que o Espírito Santo fala com você, vai, pede perdão para a sua sogra, aí você, não, Senhor, eu quero correr para a Índia. Não, filho, agora só perdão para a sua sogra. Vai, o próximo passo, aí você... Perdoe aquela pessoa, vai. Um, dois, três, e... Vai, perdoa, vai. Isso, meu filho. Liga para o seu pai, vai, liga para o seu pai. Vai, um, dois, três, e... Isso, meu filho. É sendo guiado pelo Espírito Santo que nós vamos chegar na linha final. Você está entendendo? Irmãos, quem é esse com quem nós ficamos discutindo muitas vezes? Às vezes, na hora do louvor, vem aquela voz assim dentro de nós, levanta a mão, levanta as suas mãos. Aí você fala, eu? Não. Ó, o fulano está ali, o ciclano está ali. Não, vou levantar minhas mãos, não. Você está discutindo com quem? Sabe? Você está aqui, a adoração, vem aquela voz dentro de você, corre lá para frente e se ajoelha, levanta seus braços, seu coração até acelera, você fala, eu? Não, tem perigo de eu ir. Eu, lá na frente, todo mundo me vendo? Não vou nunca. Você está discutindo com quem, querido? Eu quero te encorajar a simplesmente obedecer. Sabe que tem um texto muito conhecido, que é Mateus capítulo 25, versículo 23. Olha o que diz esse texto. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Bom, eu quero fazer duas aplicações desse texto com você. Pastor, como ser fiel até o fim? Como ser fiel até a morte? Sendo fiel no pouco. Sendo fiel em perdoar a sogra, pedir perdão para a sogra. Entendeu? Como ser fiel até o fim? Sendo fiel no pouco, você vai ser colocado sobre o muito. Certo? Essa é a aplicação mais pobre desse texto. Agora, eu vou te falar a aplicação real desse texto. Porque Jesus havia sido perguntado no início do capítulo 24 pelos discípulos. Senhor, que sinais haverão da sua vinda? Os discípulos nem sabiam direito o que estavam perguntando, mas Jesus sabia o que estava respondendo. E Jesus começou a falar várias coisas sobre como seria a vinda dele. E, dentre essas muitas coisas, ele falou a famosa parábola dos talentos. E ele estava falando, o Senhor distribuiu o talento. Você lembra daquilo, não é? E muitos trabalharam bem com o talento, multiplicaram o talento. Então, quando o rei vier, quando o Senhor vier para prestar conta, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para receber segundo o bem ou o mal que fizermos por meio do corpo. Não é assim? Então, quando o rei vier, Jesus estava contando a parábola dos talentos, ele vai prestar conta. E aí, para aquele servo que obedeceu, que foi fiel, que multiplicou o talento, a Bíblia diz que o Senhor falou assim, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. O que é o pouco? É a vida terrena aqui. Pouquinho tempo. Nossa vida passa muito rápido. Daqui a uns dias, alguém grita sua senha, 35. Foi. A vida é um sopro. Comparado à eternidade, é nada. E o Senhor Jesus está falando, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, na vida terrena. Sobre o muito, te colocarei. O que é o muito? A vida eterna. É por isso que ele completa, dizendo assim, foste fiel no pouco, na vida terrena, sobre o muito, te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Como que nós vamos ouvir isso do Senhor? Entra no gozo do Senhor. A vida eterna está aqui para você. Você foi fiel no pouco. Como? Sendo fiel em cada passo. Obedecendo cada passo. Por toda a sua vida, a vida eterna te espera. Amém ou não? Amém. Agora, eu quero ler mais um texto com você aqui. Que é Atos 16, verso 9 e 10. Diz assim, À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, Passa à Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo teve aquela visão. Agora, olha que interessante como o texto continua. Leia comigo em voz alta, por favor. Assim que teve a visão. Vamos ler isso de novo? Assim que teve a visão. Próxima palavra. Imediatamente. Olha que obediência imediata. Assim que teve a visão. Imediatamente. Procuramos partir para aquele destino. Qual destino? Macedônia. Porque a visão foi com o varão macedônio que estava pedindo, Passa à Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão. Imediatamente. Partimos para aquele destino. Agora, presta atenção na próxima palavra. Concluindo. Concluindo. Que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Fala essa palavra, por favor. Concluindo. Por que eles tiveram que concluir? Por que eles tiveram que concluir? Porque não estava bem claro. Não estava bem certo. Havia dúvidas. Será que é? Será que não é? O que é uma conclusão? É quando você analisa os fatos, você analisa as circunstâncias e você tem que pensar e você tem que tomar a decisão de fazer ou não fazer. Eu estou te mostrando que os apóstolos estavam obedecendo não é porque uma voz desceu do céu e falou eis que te digo e trovões e nuvens e relâmpagos e vento vai para a Macedônia. Não. Às vezes era um sonho que a pessoa teve à noite. e que muitas vezes nós falando ah, isso é só um sonho. Mas não era. Era Deus falando. Não, isso é só um sentimento, é coisa da minha alma. E não era. Então nós precisamos analisar como eles analisaram. Não. Isso que está sendo falado aqui no meu espírito é bíblico. A minha carne nem quer fazer isso. Por que eu estou pensando nisso? Isso vai abençoar a mim e a outras pessoas. Isso glorifica a Deus. Paz, eu vou obedecer esse negócio. E você conclui e procura obedecer. Muitas vezes eu tenho chegado para pessoas e falado olha, eu tenho a impressão que o Espírito Santo falou comigo que você está passando por isso, por isso e por isso. E às vezes eu começo a falar as pessoas já começam a chorar e era o Espírito Santo mesmo e a gente ora Deus faz aquela obra linda. Mas às vezes eu chego lá e falo olha, eu tive a impressão que o Espírito Santo falou que você está passando por isso, por isso, por isso. As pessoas falam, não. Eu não. Estou passando nada disso. E eu nunca vou parar de falar porque eu prefiro passar a vergonha de errar com a pessoa do que passar a vergonha de desobedecer ao Senhor. Entendeu? Então, hoje eu quero encorajar você. Quero pedir você para ficar de pé comigo por um momento agora. E eu quero ler junto com você de novo o texto de Mateus 25, 23. Eu quero te falar não importa o quão difícil pareça, não importa o quão desafiador pareça, não importa o quanto a sua carne não queira fazer, mas eu quero te falar seguir a palavra de Deus, dar cada passo como o Espírito Santo te falar, vai valer muito a pena. Porque se você obedecer, vai chegar o dia em que nós vamos estar diante do Senhor. E o Senhor vai olhar para você e vai dizer isso que você está vendo no texto aí. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Hoje eu quero chamar você para renovar com Deus o compromisso de ouvir e obedecer. Senhor, nós queremos te pedir perdão por cada vez que nós apagamos o Espírito. Mas hoje nós queremos juntos aqui fazer um compromisso de te ouvir e de te obedecer. seja a tua direção mais simples. Seja a coisa mais simples que o Senhor nos pedir para fazer. Perdoa a sua sogra. Mas nós estamos nos comprometendo hoje. Nós vamos te ouvir e nós vamos te obedecer. Então eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos onde você está. E você começar enquanto a equipe de louvor está aqui ministrando essa canção. Você fazer essa oração de renovar com o Senhor esse compromisso. Senhor, eu estou comprometido a continuar te obedecendo. Continuar te obedecendo até o fim. Vamos fazer isso agora. e aí o